Bom, hoje eu vou explicar aqui para vocês como que faz para você sair da sua conta aqui no Fortnite para que você possa até mesmo estar entrando em outra. Isso aí é bom para quem, por exemplo, compartilha PC ou compartilha notebook ou celular ou você quer entrar numa conta secundária sua, tá? Então eu pesquisei aqui para tirar essa dúvida de vocês. Então já deixa aquele like, se inscreve aí no canal para mais dicas e bora lá. Bom, o que você vai fazer? Aqui na tela do Fortnite inicial, você vai clicar aqui na fotinha e aqui você vai clicar na engrenagem, tá? Clica aqui na engrenagem e agora nós vamos aqui nesse símbolo, no último símbolo aqui que é uma pessoinha. Aqui tem a opção conta, você vai vir aqui em sair e clicar aqui em sair. Aqui diz que faz logout do Fortnite nesta conta, então vai sair dessa conta e aí você vai ter que entrar em outra aí. Se você quiser voltar para essa depois, é só você fazer isso de novo, beleza? Até mais!